Música E aqui quem fala é o Manu Cauê E bem vindos a mais um vídeo de Minecraft Bad Wars E eu hoje não estou sozinho, estou com meu amigo que faz tempo Faz muito tempo que ele não veio ao canal Ele tem a boquinha mais bonita de todo o Minecraft E ele está aqui, cadê ele? Ô Lipão, cadê você? Aqui ó Oi Lipão Estou aqui, estou aqui E aí Cauê? A boquinha mais linda do Minecraft cara Ah mano, assim é um elogio demais, assim muito elogio, assim eu fico envergonhado mano Não, mas você está falando da sua boquinha hein, mas ó, o Cauê que tem um sorrisão bonito Ó, 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 ó O sorriso aqui do Baixa Memória é um dos mais bonitos do Minecraft Foi o que me contaram, minha mãe que falou Então tá valendo Tá valendo né mano E Cauê, você já mostrou aqui pra galera esse mapa muito top, olha isso Caraca, esse mapa é novo né, eu acho que eu já joguei É novo Não joguei não, eu estou ficando louco Cara, tem muito mapa novo agora O Hypixel está colocando muito mapa legal, então dá pra gente jogar Só que eu também tenho que mostrar um item novo que eu vi aqui Que se chama Spray galera Aconteceu que o Hypixel botou um item novo que eu não sei basicamente o que faz Pelo que eu estava lendo, ele dá pra você colocar tipo animações Tipo, no meio do jogo, eu vou tentar depois mais pra frente mostrar pra vocês Hoje eu não sei se eu vou conseguir mostrar Mas mais pra frente eu tento, tá Vocês podem pegar aqui ó, por exemplo ó, peguei o Spray E aí eu posso apertar, mas ele não está fazendo, eu tenho que ter o Spray, né Eu tenho que comprar Eu não manjo, eu não manjo ainda, Cauê, eu não tive aula desse Deixa eu ver Olha Tá, eu estou tentando pegar a bússola aqui ó A bússola Mágica Peraí, peraí, deixa eu ver se a Não, a bússola, eu sei que Ah, aqui ó Ixi Que que é isso, eu acho que dá pra gente escolher o time que a gente quer depois Agora mudou pra caramba o Hypixel, cara Nossa, mudou muito Mudou muito mesmo Cauê, pensa comigo aqui, mano Tem o time branco, que está do nosso lado aqui E do outro lado está bem longe, mas tem o time Não, lá não é problema não Tem o time branco aqui, será que a gente já vai atacar ele? Eu acho melhor a gente atacar o time branco É, vamos no time branco, bora Ih rapaz Então vamos com tudo que eu já estou aqui bolado Tá, enquanto você vai lá eu vou pegando aqui ouro Porque eu vou querer fazer já a nossa TMT Pra poder já destruir o time branco E a gente vai começar já bem, né Porque esse é a primeira vez que eu estou jogando Eu tenho uma boa notícia, Cauê Fale O time branco está só com lã na cama deles Tem só lã? Eu acho que sim, mano É só tipo um negócio de lã lá Nossa, aí sim, hein Tá, eu estou esperando aqui, Lipão Nossa, quase que eu caí, mano Vamos lá Falta um ouro Vem ouro Um ouro Eu estou com uma espada de ferro já, velho Tá Boa, peguei o último ouro Bora lá Já estou chegando aí Pera aí, Lipão Não vai ser mim O que é isso? Estou te aguardando Olha o barulho que você viu Você viu o barulho que fez? Eu vi, mano Foi o time do verde, olha Pronto, ó Está vindo um aí, está vindo aí Lipão, Lipão, Lipão Estou aqui como, ó Bolado Nossa, mano Ele combou muito forte Boa Matamos Tá louco Bora, 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 bora Nossa, você me derrubou Me perdoa, Lipão Ah, mano Eu ia pular Você colocou bloco Não Não acredito Eu explodi a ilha deles Mas eu pulei Ah, você pulou É o time dos atrapalhados, né É o time dos atrapalhados, mano O que foi isso? Veja só o que acontece, galera Quando dois atrapalhados vão jogar Bad War Sim, sim, sim Um mata o outro, né Não, velho É culpa do, 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 do Lipão, aí Quero falar, né Não, não A culpa é A culpa foi minha Lipão, Lipão Vai sozinho lá, vai, vai morrer já Ai, morri Eu, 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 eu Tentei pra cima Nossa, o lag Tá, deixa eu ver Cadê eu tô? Vamos, vamos tentar Ai, não, 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 não Lipão, não morri, não Eu confio Eu confio, Lipão Nossa, mano Ele ficou com de vida, velho Oxi Só que eu tô com pouca vida, mano Nossa Nossa É o lag, é o lag Eu vi que lagou, cara É, vamos dizer que foi o lag, galera Foi, vamos dizer que é o lag Ou, tem que pegar, pega ouro e tem que trazer Senão a gente vai ficar indo e voltando Mano, eu não consigo voltar Por quê? O que que aconteceu que você não conseguiu voltar? Eu não tenho Ah, mano É que eu não tinha feito uma ponte É, uma escadinha Pra eu conseguir voltar depois Pra nossa ilha Ah, tá Entendi E eu perdi 3 gold Nossa Pera aí Mano, vamos deixar a ilha deles Eu acho Um pouco de lado Até a gente ficar um pouco mais forte Eu também acho Vamos ficar pegando aqui, ó Pera aí Eu tô tentando fechar um pouquinho mais a nossa E pra tentar ir qualquer coisa Ah, ali, ó Eles estão ali Eles vão tentar ir na nossa Tá ir na nossa? Ou ele tá aqui? Ih, rapaz Ih, rapaz Mexeu com o time errado, velho Ó Um de vida, um de vida, um de vida Nossa Nossa, caiu Eu vi, mano Passou na ilha deles Hoje não é meu dia Deixa eu ver se tem uma coisa Não, não tá ligado Porque deu Na verdade Foi eu que deu Cauê, Cauê Foi Acabo de destruir a cama deles Que isso? Lipão é do meu time Só quero falar isso Enquanto eu tô jogando mal hoje O Lipão tá jogando bem É isso, Lipão Isso que é time, hein Mais ou menos Mais ou menos Isso que é time, hein, Lipão Boa Isso que é time, mano Pelo menos o seu time tem que ganhar Ó Boa Destruiu a cama deles Isso que importa Eles colocaram só lã na ilha, Cauê Eu nunca vi um time fazer isso, vai Nossa, meu Deus Vem, Lipão Vem, Lipão Vem, Lipão Tô indo te ajudar Tendo te ajudar Volta, Cauê Volta Só corra aí, velho Confia, confia Um você já eliminou? Já eliminei um Nice Deixa pra mim Deixa pra mim Deixa pra mim Nossa, eu me ma... Eu tô me matando mais que tudo Nossa, ele se escondeu Matei Eliminei Boa Final kill Então beleza, galera Já levamos o primeiro time Agora vamos tentar focar Acho que do outro lado, né É bom a gente tentar focar o time do Gray ali, ó Tem um problema, mano Não sei se eu vou conseguir voltar pra nossa ilha Eu tô com 6 gold aqui Ah não, vou conseguir É, e a gente precisa melhorar aqui Porque eu tô vendo que a gente tá sem melhorar a ilha Então tá Vai ser complicado pra gente ganhar assim, hein Deixa eu ver se tem Tá tenso, tá tenso Ah, eu vou fazer Pera aí Eu vou fazer o seguinte, Lipão Eu vou fazer uma TNT Porque eu já vou pro time lá do adversário E é bom que eu já tenho que ter uma TNT Boa Deixa eu ver se eu não... Tá, beleza Eu tô com 9 gold e você já tem espada... Espada cópia aí? Diamante Diamante, eu tô com 4 diamantes Ah, então dá pra melhorar a fornalha Melhora a fornalha que é nóis Tá, eu vou fazer aqui, ó A galera já sabe o secreto do Cauê Eu vou pela lateral aqui Que na lateral ninguém consegue ver que tá chegando, ó Nossa, lateral Tem minha água que tentou me destruir, mano Vai ser lindo, vai ser lindo Cara, ninguém vai ver eu chegando aqui, ó Vai ser só na encolha, ó Vai Só na encolha É, vai ser escondidinho aqui E pessoal, lembrando Que se você gosta de Bad Wars Não se esqueça de deixar aquele tapão no gostei Porque é muito importante É sério Cara, vamos tentar chegar hoje Ainda hoje Nesse vídeo A 10 mil gosteis Pessoal, se tiver 10 mil gosteis hoje Amanhã tem mais um Bad Wars Então Metralho gostei Porque senão Não vai ter Bad Wars, hein É pra deixar o tapão no gostei, hein, safados Tapão no gostei A cada gostei é um kill Não, não Caraca, bora fazer assim? Cada gostei é um kill? Bora Não, cada gostei é mil likes Porque senão um kill Imagina, vai ser 10 Se eu matar 10 É A cada kill é mil likes, né Nossa, que isso Mas eu vou ter que matar muito Caraca A gente já matou quantos? Um a cinco já foi, não foi? Nossa, Lipão Lipão Fala tu Quer que eu te ajude? Nossa Ai Agora que eu vi Peraí, peraí Eu tô na ilha deles E eu descobri um negócio Lipão, ferrou Mano Só que eu não quero sair da nossa ilha Que o Aqua pode chegar aqui Deixa eu ver Deixa eu ver onde você tá Ai, caraca Morri Eles tão com proteção de diamante Obsidian, mano Eles tão com obsidian Não, é obsidian Falei diamante É, isso complicou Cauê Vamos atacar ele do Aqua Olha só o Aqua Ele acabou emendando o time branco Então, mas se a gente for lá A gente vai perder a nossa cama, né Porque agora que eu liguei aqui Ah, é verdade, verdade A gente vai ter que destruir esse daqui primeiro Vamos pegar gold E fazer uma picareta de diamante Pode ser, pode ser Eu tô com sete gold aqui já Pode ser, pode ser Boa ideia Tem que tomar cuidado Só pra eles não virem aqui pra nós, né Será que eles viram a ponte? Viu a ponte, né Certeza Viu a ponte, é Não tem como, é Você melhorou aqui o... Deixa eu ir lá pegar diamante Eu melhorei a espada Eu tô com oito gold Tá Nove gold Mais três gold Já faço a picareta Pra gente eliminar a cama deles Beleza, beleza Fechou, fechou Fechou Deixa eu subir aqui Ó, o verde tá sem cama A única ilha que foi eliminada Foi a gente que destruiu, mano Nossa Que orgulho Que orgulho Não, que orgulho da gente, hein Meu pai do céu Que orgulho Aqui é baixamora e lipam gamer Não tem como Deixa eu... Só combada violenta, né, Cauê Só combada violenta Ih, calma Ó, a cama verde vai perder Vermelha vai perder a... Pronto Melhorar a nossa fornalha Agora tá... Nossa, tem gente chegando no nosso time O time cinza tá aqui, mano Ai, calma Meu Deus É, complicou Nossa Destruí ele Nossa Nossa Eu tinha 10 gold Não Calma Calma que ele... Eu acho que eu vou conseguir Ele destruiu, mano Ele tá na nossa ilha Ele tá na nossa ilha Calma Ah, eu tinha imperado Mas morri Fica aqui na nossa ilha Dando uma olhada Que eu vou lá na outra ilha Pegar uma... Um monte de gold Tá, pega lá Pega lá Pega lá Nossa, agora tem um probleminha Muito... Nossa, eles tão vindo pra nossa ilha Lipão Estamos... Tô vindo aqui Nossa Ô, Lipão, eles tão vindo Tão vindo Volta, 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 Lipão Calma, calma, calma Calma, calma Tô voltando, tô voltando, tô voltando Tô voltando, tô voltando Eu vou tentar parar eles ao máximo Eu tô na ponte já, vindo Foi um Eu tô com 18 gold, mano Lipão Não conseguiu levar... Eu não consegui levar o outro Mas levei um Mas ele tá na nossa ilha? É, tá Calma Calma, elimina ele, mano Nossa, ele tá aqui Na nossa base Olha só onde que ele tá, mano Onde? Aqui Ele tá aqui em cima Calma lá, deixa eu guardar os gold Cadê ele aqui? Não, não Ele tá aqui dentro da nossa base Aqui em cima do villager Ó, tá vindo mais um Tá vindo mais um Fica aí fora Que eu fico aqui dentro Cuidando Falou, matei um Mano, olha onde que ele tá Tá aqui dentro Bora, Lipão Foi Boa, boa, boa Foi Caraca, tá difícil Mano, eu tô com 18 gold, véi 18 gold? Tá, a gente precisa de... 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 Eu esqueci Não, não, não A gente precisa de... Ah, eu esqueci a palavra Precisa de... De diamante Diamante, diamante Tô com 3 diamantes Tá, guarda lá no baú Pra gente não perder E a gente precisa também fazer agora Guardar ouro Pra poder fazer picareta Senão não vai dar, não Quer que eu faça já uma ou... É, faz uma Eles tão voltando Eles tão voltando Ai, caraca Eles tão voltando Vamos só se defender Eu acho, né, mano Vamos só defender Eu acho que é... Vamos só se defender Aqui, show Vamos ficar na ponte já Pra detonar eles Calma, volta Volta Ó o palitinho Ih, tá com varinha, mano Cuidado, cuidado Ele tá com varinha Indica knockback Calma Ele vai te jogar pra longe, mano Nossa, te jogou pra longe Relaxa Mas eu tô reto aqui Foi, foi Foi Falou, matei Nossa, os dois Matei os dois Matei os dois Tá, agora tenta ir lá Tente... Não, não, não Tenta não, não Espera, espera voltar Tenta não Cara, é Melhor a gente se contestar, né Nossa Essa partida vai ser Muito complicada Família Vai ser uma partida Estratégica, velho Nossa, cai Caiu Cuidado Não, ele não Tava sem nada Mas o Cauê Deu uma nubada Pesada agora Nossa, tem vezes Que eu jogo tão bem Mas tem umas horas Que eu dou umas nubadas Vamos destruir a ponte, mano Vamos, vamos Onde você quer destruir? Ou não Não, não Vamos atacar Vamos atacar Deixa eu ver se... É, não, não Beleza Você quer atacar? Vamos tentar fazer uma espada de... De... De iron, velho Pra cada um e picareta Tá, eu vou precisar pegar mais diamante lá Deixa eu ir lá pegar diamante Pra ele ser rápido Isso, pega lá que eu vou ficar aqui olhando Nossa Ô, eles tão chegando Não, ah tá Você tá de olho aí, né Não, eles tão fazendo um monte de item, velho Só item top Nossa, agora complicou Os caras do aqua tão do outro lado Ih, volta, volta, volta Tá, beleza Mano, só vamos, mano Tô levando o suplemento pra gente Vamos fazer uma espada de... De iron pra cada um e uma picareta Beleza Vida Beleza Aí, ó Agora vai tá dando muito mais pra gente Ó, eu vou tentar fazer uma picareta, hein Ô, Lipão Isso Faz uma de diamante Que eu vou tentar fazer uma espada aqui Pronto Fiz aqui Pronto Tô com a picareta Tá com a espada Vamos fazer uma espada também Não, fica Fica com a espada Você ficou com a picareta Tá, nice Deixa eu guardar aqui Tá Termina a ponte ali Faz bloco pra gente já tentar Eu acho que eles não tão vindo mais Dá pra gente tentar agressivar agora É o nosso... É a nossa hora, hein, galera Será que vai... A nossa única chance É, senão vai ser impossível Nossa, eles vão ver a gente Eles vão ver a gente Sério? Nossa, eles tão tretando com outro time, mano Então é nossa hora, meu Agora é nossa hora mesmo Vem, 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 Cauê Vem, vem, vem Vai, 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 vai Vamos devagar, vamos devagar Vamos no shift, no shift Vamos no shift? Bora, bora, bora Vamos ficar aqui em cima? Boa Bora subir, bora subir Vai, vai, vai Vai na encolha, vai na encolha Deixa eu ver se não tem ninguém atrás Boa, galera Tá, é o seguinte Vamos esperar eles saírem E a gente pula E aí... Então com a maçã Eles vão escutar, né? É, vamos, vamos Aí, ó, aí, ó Boa Boa, vamos Escondido, escondido, escondido Ah, não Eu te viro? Boa Matou um Vai Boa Vai, destrua a cama Que eu vou destruir ele Foi Boa, boa, boa Nossa, o time do vermelho ajudou Boa, um já foi Boa Boa, boa, boa Boa Boa, eliminamos Boa, galera E melhor Peraí, peraí Peraí, eu vou pegar Dá pra eu pegar todas as obsidias E levar pra nossa casa Pega todas as obsidias Caraca, agora eu que me parei, velho Eu não sabia Olha que estratégia boa Eles fizeram todas as obsidias A gente vai lá e rouba as obsidias Mano, e o time vermelho Vamos ver se eles vão ser amigos da gente Não, não Fazer um tirando a ponte Não, eles só ajudaram a gente Agora o negócio é É bom, vamos destruir a ponte Vou te ajudar a destruir a ponte Não, eles Eu pensei que ele ia me bater Aí eu falei, nossa, ele vai me bater Mas ele falou, não, não Melhor ele quebrar e me ajudar Do que, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Já existia? O inimigo do meu amigo é meu amigo Não, não, o inimigo do meu inimigo é meu amigo Não é assim, não? Não, o inimigo do meu... É assim, é assim, sei lá Não, o inimigo do meu inimigo é meu... É, isso aí O inimigo do meu... É, isso aí Eu acho que é isso, né? Eu acho É isso aí, isso aí Cara, essa foi épica, hein, velho A gente conseguiu e eu tô levando oito... Foi muito épico Oito esmeraldas Eu vou quebrar aqui rapidinho Pra gente botar as esmeraldas Foi épico demais Boa, cara Vou, vou, quebrar aqui Coloca o obsidian Isso, coloca o obsidian Cara, a nossa cama agora vai tá super protegida E vai ser difícil, hein Deixa eu quebrar aqui, ó O problema é só se vir alguém aqui, ó Tem que tomar cuidado pra ninguém vir aqui Matar eu enquanto a gente vai quebrando Pode ir, que agora tá tudo sob controle, mano Ó, boa Aí Quebrando a lateralzinha Caraca, eu tinha esquecido que dava Pegar a lateral, né? Ih Nossa, cara Foi muito inteligente na nossa parte, cara Que isso Demais, mano Demais Pronto, tô fazendo aqui a caminha Beleza E aí, agora por cima A gente tá com muita gold Já era, velho Já era, Brasil E agora, Cauê Olha isso daqui Ah, não Um, dois, três Um famoso Um famoso Bobizito E aí, Bob? Você colocou Tranquilo? Você colocou o bizitinho certinho Em toda... Toda em volta da cama? Botei, botei Lógico que botei aqui, ó Tá tudo certinho Tá bonitito Bob Bom, galera Vamos tentar agora ver qual que a gente vai Eu acho melhor a gente tentar Ou no vermelho Ou no aqua Pode ser um dos dois Ou vamos tentar pegar a esmeralda Também tem isso, né? Ah, eu vou tentar fazer uma ponte aqui, ó Peraí Eu vou tentar fazer uma ponte Pra gente tentar ir pro meio Pra ver se pega a esmeralda ali, né? Porque Agora que a gente vai ter esmeralda E vai pegando o diamante lá ali, pão Porque eu vou Show Eu vou guardar minha picareta aqui Cuidado Olha pra trás ali Que tem um time te olhando Tá, beleza Pegar aqui, ó E guardar essas esmeraldas Porque pode ser perigoso, né? Que isso? Ô, louco Nossa, caiu na minha mão Ah, foi O que? Não, não Agora tá de boa Nossa, galera Agora tá difícil pros caras ganhar Porque a gente tá com armadura Não, armadura não A gente tá com coisa de obsidian E fora que Nós tá bom, né? Ó, peitoral Eu já dei aqui o Upgrade É, tem que dar o upgrade na fornalha Primeiro Depois a gente dá os upgrades Também no resto A espada já deu É, eu dei Então já tá perfeito É, deu na espada No peitoral Show Show de bola Tô chegando aqui no No meio Acredito É, aqui é o meio Cara, eu não sei nada Desse mapa Malouco ali Ah, a gente tá bem no meio Bem certinho Tá, como é que Ixi Que isso? Tá, eu acho que o chiquei não veio Deixa eu ver Tem ainda Tem ainda três camas Que estão Vivas Pronto Eu tô vivo aqui Eu só não sei Eu só não sei como é que Sobe lá pra pegar a esmeralda E se a gente ficasse Bastante forte Pegasse a pérola E tacasse Nas outras ilhas Pra gente invadir É, pode funcionar É uma boa ideia Cara, eu tô tentando Achar aqui como é que Sobe nas esmeraldas E eu não sei Como é que sobe ali É, tem escadas Do lado Cauê Escada? É, aqui ó Nessa ilha da nossa frente Aqui tem escada, ó Cara, onde tá a escada? Ó Na tua Do teu lado, ó Ah, é mesmo Olha Eca, uê Mas tem um time ali em cima Show O time amarelo Nossa, o time amarelo É E os caras tão mais fortes que eu Mas não custa nada Lá tentar ganhar no PVP, né Porque nós é bom, parceiro Porque eu baixo memória Bom Eu deixei com Dois de vida Mano A gente tá com Quarenta e cinco gold Eu vou fazer espada Vou fazer uma espadinha pra mim Quer espada ou Anipão? Eu já tenho espada de Ah, é, é que eu vou fazer o que ele fez Espera aí Eu vou melhorar aqui Aí eu vou fazer Uma espada E eu já Eu vou lá tentar pegar um pouco de De esmeralda Tá, eu vou contigo Vamos junto Porque Nossa ilha tá bem forte Dá tempo da gente voltar Qualquer coisa Tem que fazer a ponte Pra gente conseguir voltar, mano Ali, a escadinha Ó, o cara Ó, o cara tá na direita aí Vou me amar Esse aqui, ó Nossa, aqui Eu não sabia que esse meio É tão Tão complicado Ficando com a trap, né Na nossa ilha Botei Botei trap E botei E botei Aqui, ó Ó, ele chegou Ele já viu, já viu Aqui, ó Que isso? O at, velho Eu não consegui acertar nenhuma nele E ele se matou É Ok, galera Não entendi nada Deixa eu tentar aqui Pegar a esmeralda, né Boa Pegar aqui Duas esmeraldas Já, Alipão Tentar pegar mais Caraca Que tem muita coisa pra pular, meu Ó, tá atrás de você já Vindo Tem um cara? Ah Não, eu Ah, tá Eu achei que era Falei pronto Eu sou seu guarda-costas Ah, valeu Tá, galera A gente tá indo bem Já estamos Ótimo Tem duas camas Ótimo Oi, tem duas camas? Ó, do amarelo já foi É, duas camas Falta do pink Não, não, peraí A gente é do pink Falta do É, falta o aqua O aqua e o E o vermelho Ah, o vermelho Galera O vermelho O vermelho Mano, a gente vai fazer enderfell E lançar ali na ilha deles É Tá, não, não Mas é Vai pra lançar aqui do meio, ó Eles estão ali, Cauê, ó Mano, se eu tivesse um arco Hum, eu vou fazer um arco, mano Peraí Tá, a ilha deles não tá Tá muito forte não, Alipão Vou falar a real pra você Não tá, não Tá bem, tá bem de boa Ó, maninho Ó, maninho Fazendo aqui, ó Ele nem viu que eu tô aqui Eles tem o bob E tá tudo de lã, aparentemente Olha o ônibus O que eu vou fazer aqui Você tem roupa de diamante, já? Oi, peraí Roupa de diamante Tu tem? É, tem ou não? Ih, eu também preciso de uma roupinha de diamante Show Cara, eu tô tentando achar ele Ele tá atrás de mim Não? Cadê ele? Caraca, eu odeio Esse mapa eu não tô curtindo nada Esse mapa é muito difícil, cara É difícil esse mapa, velho Tem que fazer muito pra cur Mano, a gente já pode atacar eles, ô Cauê Tô aqui com maçã Tô com machado de diamante Tá, eu vou voltar pra ele Eu vou lançar um bob Eu vou lançar um bob na ilha deles Fechou Ó, tô com o bob aqui já É, só falta a gente pegar a pérola, velho Cada um Tá, eu só preciso de mais uma pérola pra fazer duas ender pearls Mais uma Ixi, eu vou fazer aqui, ó Pera aí Eu vou fazer uma pra gente Não, eu vou fazer duas pérolas Não, não, não Não vai dar pra fazer duas Vou ter que fazer Ó, eu fiz uma TNT também Ó, ali, pô Ah, eu vou pegar essas golds pra fazer roupa de ferro, velho É, então, é Roupa de ferro é boa Deixa eu guardar Eu fiz uma pérola Agora eu vou rapidamente Eles só Cara, se a gente fizer uma TNT A gente destrói a ilha deles Eles tão só É, eu fiz uma TNT aqui já É, então Vou jogar bem no meio Só que pra eu fazer pérola Preciso de mais uma esmeralda Não, qualquer TNT Já, já, já Destrói a ilha deles Não precisa de muita Mano, eu preciso de mais uma esmeralda aqui Pra fazer a pérola Nossa, aí sim Tá, deixa eu pegar aqui Rapidamente Pronto Rapidamente Deixa eu fazer aqui mais uma Mais uma Maçã dourada Boa Comer maçã Tô com o Bob Tô com o TNT Tô com maçã Eita, pô A ilha do O time vermelho tá no meio Tô voltando pra não perder os itens Ó, agora vai começar a dar esmeralda aqui Ah, pronto Deu uma esmeralda Já dá Ah, peraí, peraí É, volta aí Volta aí que aí Se já dá pra fazer a primeira Ender Pearl Primeira não Aqui Peraí, vamos lá Fazer uma Taca aí pra mim Beleza Fazer uma pra você Ah, pronto Eu acho que a gente vai tá bom Aqui ó, toma aqui Tá bom Lipones, já dá pra ir pra cima Bora Dá pra ir pra cima Vamos lá Pessoal, quem acredita na gente Bota nos comentários aí Que eu quero saber Porque nós tá bom Nós vai ganhar essa partida, hein Tá bom demais Come a maçã, Cauê Antes Eu já tô com a maçãzinha aqui ó Daquele jeito Mas não erra a Ender Pearl não Porque eu sempre erro, né Eu também, mano Já precisa de errar as duas Tá, eu já tô aqui pra atacar neles Tacar aquela pérola Calma lá Deixa eu só me preparar antes Peraí, peraí, peraí Você podia fazer um arco, né Opa Eu não fiz Eu comi a maçã Então Hum, tem bob É, tem bob Ih, arco, arco, arco Tá Vamos fazer um arco antes Tá, não, não, não A real que dá pra atacar ali Taca por cima, ó Taca por cima, lá em cima Mas os bobs Tão muito fortes Eles descobriram, ó Eles descobriram que a gente tá aqui Peraí, vamos Ah, vamos fazer um arco, mano É, vamos fazer um arco A gente mata os bobs e volta Enquanto isso Ah, tem uma do azul ali, ó Cara, do azul tá sozinho ele, cara Agora que eu vi que só tem um cara do azul O, o Aqua Peraí, mano Eu acho que Peraí, eu acho que eu vou lá no azul, véi O único cara O Aqua É Peraí Cuidado aí, mano Não quer que eu vou junto contigo, não? Opa Relaxa Foi você que usou a Ah, aqui apareceu aqui o som Ô, Lipão Lipão, Lipão Sabe o que eu vou falar pra você? Porque aqui é baixar a memória, Brasil Ah, moleque Ah Tá achando Tá achando Peraí, peraí Tá, tá, tá Ô, Lipão Tá Aqui, aqui é baixar a memória, Brasil É o quê, meu É o quê? Ô, mata ele aí Mata ele aí Que falta um dele Calma lá, calma lá Calma lá Calma lá, calma lá Calma lá Eu tô com um Tô com um arco aqui, mano Boladão Tá Também tô com um arco destruído o aqua Só precisa matar ele agora Deixa eu ver Nossa, eu dei a volta toda aqui Eu vou ter que fazer Eu gastei meu ender pro, mas pelo menos levamos a cama do aqua Isso vai faltar o do vermelho Deixa eu ver aqui, ó Nossa, deve tá cheio de item aqui Certeza aí, ó Falei? Tô com um arco vermelho, né? É Eu vou fazer aqui mais, mais Pronto E fazer mais maçã dourada pra gente, né? Porque maçã dourada é importantíssima Pronto Quatro maçãs douradas Lindo Bom, aí eu vou fazer Mano, eu tô no meio, Cauê Tô no meio já Fortíssimo É, é Então, tem só um problema Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Ah, você morreu, né? Não, não, não Morreu Gastei a minha, minha, né? Pra destruir a do Dá pra eu tentar destruir os bobs Deles, já? Cara, é bom, né? Porque eles vão ter tempo Eles vão ter que ficar pegando Pra conseguir destruir Então já, já dá uma Já dá uma destruir Nossa Nossa, pelas costas Quem? Merda O time vermelho me destruiu, mano Eita Eu tava com todos os itens Na minha mão, velho Nossa Tudo, 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 tudo Nossa Arco Tudo, mano Não, de boa, de boa Importante que Nossa Importante que você tá vivo Deixa eu, deixa eu pegar aqui Deixa Nossa, mano Que susto que eu levei, velho Tá, eu vou fazer mais Ah, é verdade Eu vou fazer TNT É, TNT Eu tinha uma TNT também Tá, beleza E agora É bom que a gente tem bastante item aqui Ah, verdade Eu esqueci Não, dá pra gente tentar ir por cima, né Qualquer coisa eu posso tentar, ó Vou tentar ir por cima Fazer bloco Nossa Acabou meus negócios aqui, ó Vamos tentar ir por cima, galera Vamos tentar ir por cima Porque pode dar bom isso daqui pra gente Vamos lá Pode dar muito bom Ou pode dar muito ruim, né Também tem essa Oi? Já tem a Enderpearl já? Não A minha eu gastei pra levar, lembra? Ah, é Tu gastou Gastei pra levar Então, eu tô com Eu nem sei onde tá o último maninho Onde será que deve tá esse último maninho, hein? Nossa, que susto, mano O maluco me destruiu Ó Vamos, vamos atacar com tudo lá, eles Matei o Bob Pronto, matei o Bob deles Agora eu tô descendo Tô descendo Tô descendo também TNT Ai, caraca Ih, tem outro Bob Boa Eles tão com espada de diamante, mano Cara, o importante é que eu matei um Bob Eu matei um Bob E consegui destruir um pouquinho a ilha deles, tá Mas eles tão ali Eles estão ali atrás de mim, mano Tô voltando Calma, calma Boa Nossa, eles tão, eles tão Eu devia ter um arco ali Eu fui meio sem estratégia, né Deu pra reparar Que eu fui meio Vou tentar levar Vou tentar não levar Pera aí Olha eles ali, ó Ali embaixo, ó Cara, ainda foi Mano, o maluco tá meio doido Ainda tem um cara vivo que a gente não achou até agora Esse maluco do time vermelho, ele tá atacando meio sozinho, velho Tá meio esquisito isso, velho Pessoal, eu vou tentar ficar armado e aí a gente já volta Bora lá Porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui sem conseguir se armar mais A gente tem que armar mais um pouco Bora lá Bom, pessoal, a gente ficou bem forte aqui agora E olha que coisa engraçada Acabou todas as camas O último cara do aqua foi morto E um cara do vermelho foi morto ao mesmo tempo Os dois se mataram E olha que coisa mais magnífica Sobra só um pra gente E aí Agora, velho É só a gente ter A gente precisa matar aquele, hein A gente precisa achar ele que ele se escondeu Tá ali em cima, ó Tá ali em cima, já tô vendo ele Já tá atacando Tá onde? Ele tá na ilha dele? Ah, não, ele tá aqui em cima Eu tô aqui junto com ele, mano Calma Só não posso tomar uma flechada Aí, pronto Ó Vamos lá, vamos lá Nossa, ele jogou aquela... Aquele bichinho, mano Nossa, ele tá forte Bora lá, bora lá Bora lá, bora lá Partiu Nossa, ó o combo Ó o combo Ó o combo Falta uma só Vai, 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 vai Come a maçã Já era, Brasil Já é Aqui é Baixamora e Lipão na área, né, Brasil? Não tem como perder, né? Não tem como perder, GG Não tem, não tem E vamos ver Nossa, deixa eu ver Nossa, ele ficou em primeiro ainda Eu matei oito pessoas só É, o segundo e terceiro lugar foi a gente, cara Jogou muito, hein, Lipão? Demais, mano Que batalha emocionante, velho Bom, galera Espero que vocês tenham curtido aí Se você curtiu, não se esqueça do gostei Compartilha nas redes sociais E é isso Vejo vocês no próximo vídeo Fiquem com Deus E até mais Tchau, galera Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau